Salve galera, tranquilão? Hoje é dia de hack É, saíram vários vídeos pra gente assistir, mano, um monte Então eu falei, por que não assistir junto com a rapaziada? Porque eu já quero muito assistir Saiu, tipo, episódio novo de Attack on Titan Então, eu já assisti Attack on Titan e agora eu tô vendo um monte de coisa lançando no YouTube de Attack on Titan Bom, vamos Attack on Titan, é isso Na, nisso, hoje a gente vai assistir a um vídeo novo que saiu do Lanzinho Eren Yeager e Capitão Levi exploraram o multiverso Pra quem não tá ligado, o Lanzinho fez um bagulho que... Mano, é um multiverso Tipo, os universos se conectam, de todos os aninhos, tá ligado? Tipo, Attack on Titan com o Naruto, com o Dragon Ball Com o Nassantais e assim vai É um monte de anime, é muito louco Então, bom, hoje a gente vai assistir isso aí E eu espero que o meu cérebro não derreta no meio do vídeo Então, vamos logo pro vídeo Pra quem não entendeu, o cérebro derreter é porque todos os vídeos do Lanzinho eu fico perdido e não entendo nada Então, eu espero que nesse aqui eu consiga entender alguma coisa Vamos lá, vamos lá, começou o combo Capitão, e aí você me pega nos dias de folga, é esquisito Negócio de eu te pegar nos dias de folga, eu não tô sabendo É o mesmo cara que faz a vagininha, né? Tá fazendo o Capitão Levi Olha, eu poderia colocar a roupa nova do Eren, né, mano? Mano, eu amo essa entrezinha, na moral Muito boa a música Capitão Oi? Você já lavou o rosto, lavou as mãos, coronavírus, hein? Oh, meu Deus Capitão, você já tá abenegando o Delvis logo cedo? A gente acabou de acordar Mano Por que que não estaria certo? Você tá malhando? Nada demais, nada demais Que que você tá querendo o quê? Olha, a Mikasa saiu e deixou nós dois nos cuidados aqui da casa Eu não botei pra gravar isso Vou gravar também Mano, mano Quebrou a parte da parede Quebrei, quebrei Não, que quarta parede? Você tá fazendo um vídeo e você tá falando em quebrar a quarta parede? Que que você tá falando? Mano, esse negócio é com o Chauri que namora muito, sei lá Eu não sei o que que você tá falando aí Você gostou da jogada de câmera? Agora tá boa a minha Tá olhando pra você Tá olhando pra você Tá olhando a minha nuca Boa, 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 boa Aí olha aqui, ó Oi, pessoal Ih, você ia quebrar a quarta parede Você ia quebrar a quarta parede? É, você tá vendo esse rapaz que tá te olhando aí? Esse de óculos Ó, e tem uma menina ali também Que ela tem franja É loirinha Tem, tem Eu tenho certeza que o nome desse cara aqui é Diego E tem, ó Tem a Rafael ali também Ó, o menino com o dedo na... Meu nome é Patrick, cara Não, se liga nesse aqui, capitão Olá Tá jantando, assistindo a gente O quê? Ó, tá comendo macarrão Meu Deus Não acredito nisso Aquele ali tá assistindo com a mãe Mas não vai dar certo isso aí Tá assistindo com a mãe Não, cara Não faz isso Ó, e você aí Abaixa o volume da TV da sala Porque o capitão não se segura na hora de falar coisas estranhas Como é que é? Você fala isso aí na minha cara, hein Você tá querendo brigar? Você tá querendo brigar? Não Mano, é muito estranho ver o... Ver o Levi mais do que o... Do que o Eren, mano Mano, então a Mikasa saiu E ela foi pra gente cuidar aqui das coisas da casa Eu tenho um Nintendo Switch e esse esquadro É... Mas e aí? É a primeira vez que você veio aqui em casa? Ah, não, você veio aqui o dia que a gente gravou Que você pegou uma desresposta, verdade Mano, eu tenho um esquadro no Nintendo Switch Eu tô muito nervoso com você aqui, o Fabio É verdade Não, não, eu tô acostumado Eu tô acostumado Por que é que você fica nervoso? Você é meu capitão E aí você me pega nos dias de folga, é esquisito Ah, no início do vídeo No início do vídeo, muito bom Eu não quis dizer nesse sentido não, besta Então você sabe que a galera fica shippando a gente, né Isso é estranho pra mim Fazer o quê, né? A galera é meio diferente, meio estranha Vocês têm problema? Fazer um negócio... Por que vocês acham um negócio desse? Do nada Vocês olham pra ele Você acha que ele vai querer ficar comigo? Você acha que eu vou querer ficar com ele? Você tá ligado? Que a Rengie vai vir por esses dias, né Você tá bem? Ah, Rengie? Você vai me fazer aí? É... Ela... Ótimo Ela nunca tinha aparecido até agora Também ela Ela vai colar aí, qualquer dia desse Mas a gente tem que fazer algum negócio legal pra ela comer, né Vamos fazer um negócio Eu acho que ela vai estranhar um pouco Porque você tá alto Meu Deus Leve alto e cozinhando Vai ser o mais estranhado ou será que ela vai gostar? Não, que eu importe Olha, eu ouvi dizer que ela prefera os baixinhos Pega, eu vou trocar de roupa Eu vou trocar de roupa Ele vai ficar menor? Não, tá tudo bem aí no banheiro? Ele vai ficar menor? Ele vai ficar menor? Ah, pera aí Tá precisando de ajuda? Não É, tô de boa, tranquilo Meu Deus O que a gente vai fazer? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ele ficou menor mesmo Olha, isso aqui normalmente eu prefiro a roupa e caça Ela gosta Uma vez eu dei pra ela, ela fez um... Tava bom Terraça Que bostas Ah, foi isso aqui que tu deu pra ela comer então? É, isso daí eu peguei tudo que parecia ser bom no... No... Na geladeira e fiz E vai tacar Beleza Beleza Na... Mano, eu vi que eu olho torto, que creepy Eu tô desconfiado que vocês não gostam da minha comida Que isso? Não, é uma coisa dessa, falar um negócio desse, não acredito Capitão, mas você já trocou de roupa, já tá preocupado em fazer com o bagulho pra rede, mas você sabe que ela só vem daqui umas duas semanas, né? Ah, vai demorar tanto assim? Vai, eu só chamei ela Capitão, eu tô entrando no banheiro, o que você tá fazendo? Ah, eu já tava lavando minha mão Mano, o que eles estão... Capitão, eu vou lá no... Vou lá no... Vou lá no terraço O que você vai fazer no terraço? Eu em lugar estranho? Ah... Galera, seguinte Mikasa saiu, deixou sozinho o Capitão Levi Isso é muito esquisito pra mim, porque é a primeira vez que eu fico sozinho com o Capitão Levi E tem umas paradas meio estranhas aí que ele fica fazendo, fica falando, eu acho um pouco esquisito Eu tenho um pouco de medo do Capitão Levi sendo bem honesto pra vocês Porque sei lá, né? Uma hora ele tá brego Delvers De repente ele tá sério Não sei não, esse cara... Esse cara tem muita coisa ainda que eu não compreendo dele não, velho Tem muita coisa aí que ele esconde, tá ligado? Oi Oi, ele tá... Oi, ui, 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 ui Ui, 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 ui Mano, que... Mano, ele tá... Mano, que... Ele tá limpando o prédio, mano Ele tá limpando o prédio, ele tá limpando o prédio, mano O negócio do Tereg Johnson, né? Só que tipo assim, eu não gosto de fumar, então você tinha que me dar alguma coisa assim que eu pudesse... Ele tá limpando, ele tá limpando, ele realmente tá limpando, velho Esse cara é muito bom, velho Mano. Não, isso aí ó, a tecnologia é minha, vocês não vão ter isso, vocês querem ir, vocês vêm a mim. Não vou sair disponibilizando um negócio assim. Tu, pra ti principalmente, tu é maluco? Tu principalmente é maluco. Eu não sou maluco, por que que eu sou maluco? Mano, mas tá bom nesse VR, mano. Você mata bicho, você mata velha, você mata bebê. Não, 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 não. Caraca. Ué, 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 ué. Ué, ué, ué. Não, 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 não. Não, não. Eu fui salver o mundo rapidinho. Fui salver o mundo rapidinho. Mano, o quê? Mano. 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 gostoso porque que vocês não gostam disso aqui não quer não o que que você tá fazendo aí o meu é de forma de novo eu não joguei fora achei lá fora vamos lá fora qual é o plano ela é comendo comida do lixo dança e aí comendo comida hoje a gente tá com baixo custo hoje a produtora não quis pagar para os atores vindo mano tipo isso aí tá aprovado e que você fez aí que eu queria muito comprar um bagulho de ver só para jogar essa merda eu vou muito fazer isso algum dia gostou hoje água da pia 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 não sei onde é que nós vamos dar uma volta lá no bobo esponja aí você não quer dar uma volta lá no bobo esponja você vai amar lugar a bonita a fenda do biquíni vem comigo aqui ó mas você tá pronto vai jogar tua câmera mas aí ó aqui é muito muito alto é o outro negócio é outro tipo de anime você quer desenhar mas só tem a gente tá fechado é o restaurante é como eu falei o orçamento abaixo então né o orçamento abaixo a galera do elenco meio que tá fora que que é isso aqui aí só coisa só foi a gente sair a caixa registradora ela não funciona o bom é que o levi conhece literalmente a cozinha o que é isso olha o tamanho desse hambúrguer pegando um aqui também será que é bom e vamos provar vamos para eu não pensar que isso é bom porque eu fui um buraco da pia aqui ó mas é o que é o que é o que é de um homem que é um homem que é um homem que é um homem que a gente tem ninguém aqui vamos tentar descobrir a receita do dino aqui é o que é o que é o que é o que é a gente que é Essa é muita loucura pra mim. Não é que é verdade. Essa aqui eu não sei que pôr essa aqui não. É que é esse aqui. Off the bridge of Prankton. Quem é esse? Não faça a minha. O Prankton é o que fica nessa casinha aqui, ó. Mas por que a casa dele é mal de lixo? É porque... Que bosta de sentido ele vai dar pra esse? Não tem um motivo pra ele. Não tem um motivo pra ele. Ah, tá. Vamos pra la praia. Mikasa me mostrou essa música. Gente. Você vai conhecer a praia? Sem um armin? Que vai ser embaixo d'água? Pois é, pois é. Por que que esse lugar aqui não tem água dentro? É porque aí é onde fica a Sandy. Não é a areia inglês. A Sandy é a... É uma esquilinha. Mas não mora ninguém nessa cidade aqui? Tô achando que isso aqui é fruto da sua imaginação. Olha o abacaxi! Essa é a cara do Bob Esponja, olha. Por que que o nome dele é Bob Esponja? Gente. Será que dá pra entrar? A gente chama Bob e é uma esponja. Bob Esponja. Você consegue entrar? Mas cadê o Bob Esponja? Cara, como é que a gente tá respirando embaixo d'água? Só agora que você parou pra pensar nisso? Verdade, eu parou pra pensar desde o início. Como que eles estão respirando embaixo d'água? É uma boa pergunta. Vamos sair daqui. Aí, ó. Mano, vamos sair daqui. Mano, mano, mano. Mano, que posto aconteceu? O que? O que é que eles estão? Que lugar é esse? Capitão, se liga. Alguém tava fazendo... Manda um plano aqui, ó. Eu vi isso aqui numa série. Aqui é a garagem do Rick, mas ele foi embora. Ele não me falou nada. Quem é o Rick? Mano, eu tava muito além, véi. Era só um anime. Eu não escondi nada. Não tinha que passar. Que cacete que tá acontecendo? Eu não sei falar que eu conheço o Rick. Por quê? Você tem um bom ponto. Mas, ó, eu acho que ele foi embora, hein? Só dá... Só ficou... A casa tá vazia. Dá pra gente só dar umas olhadas. Você quer conhecer a casa do Rick? Ele é legal? Ele tu não vai conhecer, mas a casa... Olha essa casa. Ele é legal. Ele tá conhecendo sua casa. Um pouco mal desenhado também, eu vou falar bem a verdade. Gostei desse quarto. Vou ficar nele. Vou dormir aqui essa noite. Você não tá no quarto do Morty, né? No quarto de quem? No quarto de quem? Você que é o quarto do Morty? Eu nunca imaginei ele ser desse tamanho. Eu achava... A quarto do Morty... Eu achava que aqui era o quarto da criança. Mas o Morty é uma criança. Capitão, por que você deixou eu entrar dentro de você? O quê? Não vi com essa história aí, não. Não deixei nada, não. Mãe? Ah, oi? Você viu o... Você viu o Rick? Cadê teu vô? Ah, eu não... Eu não sei. Cadê o Rick? Cadê o Eric também? Não sei. O pessoal da casa tá todo mundo desaparecendo. Não acredito em um negócio desse. Eu vou atrás do Eric. Fica aí, então. Bel, 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 bel. Que bosta. Que bosta tá acontecendo, mano. Mano. Nada funciona. Nada funciona. Eu queria fazer um lanchinho até o capitão Levi decidir ver o que vai fazer. Eu não consigo nem abrir a geladeira. Quer dizer que é mal feito? Vou falar bem a verdade pra vocês. Ei, Morty. Cadê o... É... Quem é você? O que você tá fazendo aqui? Calma, calma. Eu posso falar. Eu sou o Eren e o Eger. Eu vim aqui com o capitão Levi. Cadê o Levi? Cadê o Levi? Cadê o Levi? Eu tô procurando ele também. Eu tô procurando o Levi, eu juro. Acha ele e vai embora daqui. Tá bom. O Levi é bem-vindo. Você tá... Mano. Tá. Tá bom. Todo mundo odeia o Eren. É isso. E mais um vídeo do Lanzinho que eu não entendi com a set nenhum. Eu comecei e eu não entendi nada. Eu terminei e eu tava no começo. Não entendi nada. Eu não entendi nada. Eu não consigo entender, velho. Eu acho que eu não tenho neurônio o suficiente. Eu não devo ter cérebro. Eu no mínimo não tenho cérebro. Eu não tenho cérebro. Porque eu sei que tem que sempre uma historinha. Mas eu não consigo entender ela. E é engraçado. Sim. Só que eu fico tão prestando atenção em entender a historinha que tá acontecendo. E entender os bagulhos e tudo. Porque eu não consigo prestar atenção em mais nada. Cara. Mano. E aí terminou do nada. E eu assisti, sei lá, 12 minutos. E passou em dois. Mano. Bom. Por favor. Me explica. O que que tá acontecendo? Como? Por quê? Por quê? A fenda do biquíni e Rick and Morty. Por quê? Só isso. Só me explica. Por favor. Por que me ajuda, cara? Por favor. Sério. Por favor. Por favor. O cacete que tá acontecendo nesse multiverso, velho. E era só anime. Daqui a pouco tá dentro tudo. Mano. O cara vai virar TV Globinho daqui a pouco. Bom. Vou deixar o vídeo por aqui. Deixa aquele gosteizão pra mais. Comenta lá nos comentários. E bom. É. É. É isso aí. É.